o pessoal o que eu achei aqui pertinho do área de depósito de pedra que os funcionários do jogam aqui ó que vai sair ali na frente ó que linda a linda de uma jararaca ó vem cá menina vem isso opa aqui ó vem vem isso aqui ó isso agora hein opa você tá liso hein aí isso ai 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 caramba solta grama aí quase caindo ó que linda pessoal coisa linda ó a bela de uma jararaca vamos soltar ela lá no mato para não ter problema ó que belo bicho tomar todo cuidado ficar bem longe longe dela opa vai cair não não que vai cair aí aí opa opa vamos levar você lá na frente soltar você bem perto do mato para não ter perigo das pessoas te matarem né opa opa não não para cá não não aí quase caiu quase caiu aqui isso aí aqui você tem mais chance de sobreviver ó que linda a camuflagem dela ó vai para lá vai vai para lá para lá isso olha que lindo pessoal vamos levar ela embaixo na beira do rio ó que linda a bela de uma jararaca é um animal super importante para gente pessoal a jararaca consome os ratos consome perereca é um animal de extrema importância para cadeia alimentar foi aqui ó e o pai cuidado dado que ela tá nervosa isso a pessoa tô mexendo com essa cobra ela é considerada as mais perigosas e até agora ela não deu nenhum bote ela simplesmente fugiu 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 oi 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 e só fugiu bem pertinho do rio onde a gente vai deixar ela para ver se as pessoas não matarem ela só mais uns metros só mais um pouquinho aqui isso isso aqui ó aí menina boa sorte lá viu viu vai lá viver sua vida vai ó linda e não me deu um bote nenhuma vez é isso tchau menina